Quatro dicas pra você acertar mais questões de raciocínio lógico no concurso do CBEMERG. Isso mesmo, fica comigo até o final que você vai aprender. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus alunos a superar os seus bloqueios e gabaritar matemática e raciocínio lógico nos concursos. Mas olha só, antes de eu te dar essas dicas, cara, já deixa o teu like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vai ser bom pra você, eu tenho certeza. Vamos lá, galera. Olha aí, ó. Primeira dica, primeira dica, primeira dica. Cara, questãozinha da IDCAM, tu olha pra esse monte de letra e não sabe nem o que fazer. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa, dá pra interpretar isso. Você precisa de método e não é o método tradicional. Galera, anota isso, sublinhar para interpretar. Vamos ler aqui, sublinhando. Identifique a alternativa que apresenta o número de linhas da tabela verdade da proposição composta. Subliei, mas eu não interpretei, Renato. Agora você volta. Olha o que tu subliou. Número de linhas da tabela verdade. Cara, o problema é de quê? Número de linhas da tabela verdade. Interpretei. Aí, ó. Sabe o que é isso? Nós chamamos aqui do nosso primeiro pilar do nosso método, que é o método dos 50. Esse é o primeiro pilar. E aí, galera? O problema é de quê? Número de linhas da tabela verdade. Como eu resolvo, Renato? Tá bom. Legal. Gostei, interpretei. Mas como é que eu resolvo essa bagaça? Opa, saí aqui. Como é que eu resolvo essa bagaça, Renato? Como é que eu vou resolver isso? Aí, entra o segundo pilar. Estudar, revisar e exercitar. É a técnica R. Número de linhas, a gente faz 2 elevado a N. E o que é N, galera? N é a quantidade de proposições simples. Ou seja, letras. Essa é a primeira dica. Para você encontrar o número de linhas da tabela verdade, é só fazer 2 elevado a N. Cara, isso vai ganhar um tempo. Você vai ganhar um tempo absurdo. E aí, o que é N? É a quantidade de letras diferentes que você tem. Só vê a letra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso é 2 elevado a 7. Isso mesmo. 2 elevado a 7. Tem macete? Tem. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Vamos lá, ó. Sem medo, Renato. Sem medo. 4, 5, 6, 7. Isso daí dá 128. Marca o V da vitória. Letra D, ó. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Letra D, marca o V da vitória. E aí, já curtiu essa dica? Se curtiu, já paga essa aula com o teu like. Vai lá. Esse é o pagamento dessa aula. Vamos para a próxima dica. Ai, meu Deus. E agora? Escolha a alternativa, sublinhar, para interpretar. Método dos 50 nele. Já tinha. Falei o que é. Vamos lá. Escolha a alternativa que corresponde à negação lógica da proposição. Ana não é médica e Carlos não é engenheiro. Ai, meu Deus. O problema é de quê? Sublinhar para interpretar. Negação do E. Está aí, ó. Está interpretando comigo. Negação do E. Zero trauma. Interpretei, ó. Negação do E. Se você nunca estudou raciocínio lógico, você tem que estudar. Por quê? Nas provas para os bombeiros, historicamente, raciocínio lógico é a maior quantidade de questões. E essa prova agora vão ser 60 questões, sendo 30 de matemática, que vai ter raciocínio lógico, última edital tinha, e 30 de português. Ou seja, as matérias que mais reprovam vão ser as matérias desse concurso. Então, ó. Negação do E. Como é que eu faço para negar o E? Aí eu tenho que aprender a resolver. E o que a gente ensina para os nossos alunos no curso Bombeiros MPP? A gente ensina o quê? Para negar o E, a gente troca pelo OU. Muito simples, ó. Troca pelo OU e faz nenê. Troca pelo OU e faz nenê. O que é troca pelo OU e faz nenê? Você vai ver aqui no E. Você vai mudar para o OU e vai fazer nenê, que é negar todo mundo. Aí o grande bizu é o seguinte. Você foca agora só nas opções que tem OU, tá? Se não tem OU, cai fora. Agora, vamos fazer nenê. O que é isso? Legal, ó. Ana não é médica. Qual é a negação disso? É Ana é médica. Carlos não é engenheiro. Qual é a negação disso? Carlos é engenheiro. Vamos ver onde tem isso? Ana é médica ou Carlos é engenheiro. Onde tem isso daí? Na letra C, de com MPP, eu vou passar. Dica 2, anota, porque tu nunca mais vai errar essas questões de E e vai acertar muito mais. Isso cai direto no concurso dos correntes. Se você já fez, sabe muito bem o que eu estou falando. Beleza? Maravilha aí, família. Tudo lindo? Estamos juntão? Bora lá para a próxima, ó. Sempre com o método dos 50, agora que eu já te ensinei. Sublinhar para interpretar. São mais do que quatro dicas, né? Porque essa de sublinhar para interpretar vale pela vida inteira. E tu pode usar nas outras matérias, tá? A negação lógica de... Se Douglas for solteiro, então Pedro é casado. É... Ai, meu Deus, é negação, Renato. Só que agora é negação do C, então. Então, Renato, eu não sei nada o que é E, o que é C, então. Galera, então você precisa aprender os conectivos lógicos. Eles são conectivos lógicos. E negação é uma parte só das matérias. Ó, só que essa parte é a que mais cai. Negação cai muito, tá? Negação do C, então. Técnica R, estudar, revisar e exercitar. O que ela diz para a gente, galera? Negação do C, então. Então, como é que eu faço para negar o C, então? A gente usa o mané. Que... Deixa eu ver. Ficou horrível o meu mané. Renato, o que é mané? Mané é mantém e nega. Como assim? Não entendi. Olha pra cá. Para de fazer o que você está fazendo e olha pra cá. Mais uma dica sensacional de um assunto que cai direto. Galera, sempre que você for negar o C, então, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o C, então, e colocar o E. Primeira coisa. Agora, você usa o... Bota o mané lá. O que é mané? Mantém e nega. Você vai manter o que está escrito na frente e negar o que está atrás. Então, ó. Douglas for solteiro. Então, vai ficar, ó. Mantém. Douglas é solteiro. E Pedro é casado. Vai ficar Pedro não é casado. Douglas é solteiro. E Pedro não é casado. Onde tem isso? Letra B de bombeiro MPP. Com MPP. Show de bola. Letra B. Sensacional. Maravilha. E agora, vamos para o nosso gran finale. Gran finale. O gran finale é o quê? A quarta dica. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó. Método 250. Sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Olha para cá, galera. Presta atenção. Se liga. Ó. Considere a sequência de números. 2, 5, 11, 20, 32. Calcule qual número deve ser o oitavo termo na sequência. Ai, meu Deus. O problema é o quê? Sequência. Sequência numérica. Sequência numérica. Sequência numérica. Interpretei. Olha que maravilha. Agora, como eu resolvo sequência numérica? Pega essa dica aqui. Pega isso no técnica R, o nosso macete. Sequência numérica, nós usamos o método MAM. É isso que nós ensinamos para os nossos alunos no curso Bombeiro MPP. Método MAM. O que é método MAM, Renato? Já vou te explicar. Método MAM é mete a mão. Isso mesmo. Por quê? Sequência. Se você ficar olhando, não vai resolver. Então, o que é que tu faz? Tu mete a mão para ver o que está acontecendo. Mas antes, oitavo termo. Vamos ver quantos termos nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu quero esse termo aqui. Ah, tá bom, Renato. E agora? Cara, começa olhando o que está acontecendo na sequência. Começa com o mais básico. Do dois para o cinco, A aumentou três. Beleza. Aumentou três. Do cinco para o onze, A aumentou seis. Beleza. Do onze para o vinte, A aumentou nove. Do vinte para o trinta e dois, A aumentou doze. Está aumentando. Como é que eu vejo que está aumentando? É só eu diminuir um número pelo que está antes. Tá bom? Agora, repara uma coisa. Aumentou três, aumentou seis, aumentou nove, aumentou doze. Quanto vai aumentar agora? Quinze. Por quê? Está aumentando de três em três. Então, aqui, galera, vai aumentar quinze. Trinta e dois mais quinze, quarenta e sete. Legal. Aqui vai aumentar quanto, gente? Dezoito. Quanto é quarenta e sete mais dezoito? Vamos lá? Quarenta e sete mais dezoito? Sessenta e cinco. E agora vai aumentar quanto, galera? Vai aumentar quanto agora? Vamos lá. Agora vai aumentar vinte e um. Sessenta e cinco mais vinte e um dá quanto? Oitenta e seis. Qual é o gabarito? Letra D, de detonando a IDECAM com o método MPP. Está tudo aí. Questões recentes e a gente detonou. Então, essas foram as quatro dicas para você acertar mais questões e detonar no raciocínio lógico do CB Emerge. Se você quer ter o meu acompanhamento, o nosso acompanhamento do zero para o concurso do CB Emerge, fazendo parte do seleto grupo dos 5% do Bombeiros MPP, eu preciso te apresentar o nosso curso, tá? No nosso curso você vai ter o conteúdo completo, tanto matemática quanto português. Além disso, você tem o suporte e tira dúvida. Teve dúvida? Baixa cada aula, tem lá. Um cronograma de estudos, tu não vai ficar perdido, tu vai saber o que estudar cada dia dentro da nossa plataforma, nas nossas aulas. Um curso de matemática básica, porque não adianta tu tentar somar, subtrair, se tu não sabe a base. Um curso de matemática para o CB Emerge, com todo o conteúdo. Ah, se mudar alguma coisa, atualização gratuita, você não vai pagar mais nada. E um curso de português para o CB Emerge, tudo voltado para o que a IDECAM vai te comprar. Além disso, tem PDF de acompanhamento e resumo da aula. O que é o resumo da aula? São todas essas anotações aqui para você revisar, tu vai ver dentro do nosso método. Então, quanto vai custar isso, né? Custa investimento. Mas se você entrar em contato com a minha equipe, só o curso de matemática é 327, e o de português também 327. Totalizando 654. Esse seria o seu investimento. Mas nós preparamos uma promoção especial. E de 654, você paga apenas 12 vezes de 33,76 no cartão de crédito. No cartão de crédito, esse é o seu investimento. 12 vezes de 33,76. Ó, 33 reais por mês. Guarda aí, 34 reais por mês para você mudar a tua vida, passar nesse concurso e conquistar o teu sonho de ser bombeiro militar. Se pagar à vista, tem mais desconto. 327 reais à vista. Aí são dois cursos pelo preço de uma vista. À vista, tu paga no Pix e no cartão em uma vez, tá? É isso. O link, a minha equipe vai colocar aqui, tá aqui na descrição, na descrição e tá nos comentários do vídeo. O link para comprar o curso tá aqui nos comentários do vídeo. Aproveita, porque esse desconto de 654 por esse valor é por tempo limitado. E não para por aí. Ah, eu quero exercício da IDECAM. Cara, tu vai ver toda a teoria. Vou te ensinar o passo a passo com o método MPP. E depois, tem o bônus 1, que é um curso de exercício de matemática da IDECAM. Que a gente tá te dando. E o bônus 2, um curso de exercício de português da IDECAM. Que a gente tá te dando pra você afiar o machado. Primeiro aprende toda a teoria e depois afia o machado nas questões da IDECAM. Cara, tu não tem noção de como isso eleva o teu resultado, tá? Aí, além de você ter uma garantia de 7 dias e vai ter um ano de acesso, beleza? Tá pra vir outro concurso aí dos temporários. Você pode estudar também, beleza? E ó, tá aí. Aproveita agora essa promoção especial de 654 por 12 de 33,76. Link nos comentários. Se você entrar nos comentários, tá lá. Comentário fixado. Link nos comentários. Show de bola? Tamo juntão, família. Muito obrigado. Tô ficando por aqui. Primeiramente, espero ter te ajudado com essas quatro dicas. Pode pegar a questão desses assuntos. Tu vai detonar, tu vai interpretar. E te vejo na aula de introdução ao curso pra eu te mostrar como funciona o método, como usar o cronograma, o suporte da dúvida e você seguir e ser aprovado nesse concurso. Tamo junto. Um forte abraço. Ó, já deixa o teu like aí, irmão. Inscreva-se no canal pra ter mais conteúdos como esse. Show. Abraço. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.